Ó galera, vou dar uma aceleradinha pra vocês verem ali, ó Ó lá, ó É rapaziada, que doideira, que ponto chegamos Cortando giro no GTA, na vida, na vida real Meu Deus, deixa eu parar com isso, o gasolina tá cara, galera Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anari, dessa vez, pessoal, estamos aí começando mais um vídeo Tem um bom tempo que eu não faço um vlog Na verdade eu fiz um vlog aqui no canal Então, hoje é dia 1º de abril Dia que a galera posta mais mentiras na internet, né? E galera, nesse dia eu decidi fazer um vídeo muito doido, beleza? Quem me segue no Instagram, inclusive, pra quem não me segue O meu Instagram é arrobaogamersial, tá bom? Tá aparecendo aí na tela, ou não sei se tá aparecendo, não tá ouvindo, aparece O Gamersial, me sigam lá, porque direto eu posto os negócios diferenciados Esses dias eu postei uma parada ligando o meu PC com o comando de voz A galera pirou demais, mano Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas nesse vídeo aqui, ó Já chega deixando o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza, rapaziada? Difícil fazer vlog, mas esse vlog aqui é especial Vocês tem que arregaçar no like, porque eu vou jogar Playstation 5 com GTA V no painel do meu carro Vocês vão ver Ó, galera, PS5 já tá aqui, ó Brabo, bonitão, beleza? Meu carro, pra quem não sabe, é um GTI, rapaziada Pra quem me segue no Instagram e no meu outro canal, Zé Algarage Conhece o meu carro E eu vou mostrar uma parada pra vocês, que a galera do Instagram pirou, moleque Rapidão, um aviso pra vocês, pra quem não sabe, eu tô fazendo essa rifa aqui, ó Apenas por R$10,00 vocês vão estar concorrendo a duas Playstation 4, mais três prêmios em dinheiro Ó, o primeiro lugar vai ganhar o PS4 Pro, o segundo o PS4 normal, o terceiro lugar R$300,00, o quarto lugar R$200,00 e o quinto lugar R$100,00 Quem quiser participar, tem como participar também de graça, pelo esquema do PicPay, de indicação É só ler a descrição da rifa Então, quem quiser participar, o link tá aqui abaixo, no topo dos comentários, beleza? Bora, galera, aqui já, ó, metade da rifa já foi paga, moleque Só tem disponível aqui, ó, 295 números Então corre, galera, pra garantir o número de vocês, pra gente sortear esses prêmios logo Ah, e esse sorteio é meu, galera, então é tudo seguro, beleza? Tá vendo aquele aparelhinho ali, ó, pequenininho, redondo? Se chama Alexa Ela tem uns comandos de voz, que, se liga só Alexa, ligue o PC, ó Olha lá Liga o PC, rapaziada Olha lá, que louco E o botão de ligar o computador é aqui, ó Esse aqui, muito da hora Mano, eu mostrei isso aqui no Instagram O pessoal pirou, pirou, pirou demais Mano, como faz isso? Inclusive, o que tá dando problema no meu computador É esse cooler aqui, galera Do water cooler ali, ó Acabou de chegar o novo, pessoal Vou até mostrar ele pra vocês na sala Cara, o PC, ele tá mais lento Com aquele cooler todo cagado ali Mas hoje eu já instalo o cooler novo E vai ficar, ó, tudo zeradão Olha essa Porsche aí, ó Eita Ah, ela também desliga o computador, galera Será que funciona? Vamos testar aqui É só falar o seguinte Alexa, desligue o PC Eu acho que não funcionou, não Que como funciona? Pra desligar o PC, tem um programinha aqui no PC, ó Que é este aqui, ó Que trabalha junto com ela E ele, na versão gratuita, ele executa um comando por minuto E eu acho que tem pouco tempo Que eu falei outro comando Mas agora vai funcionar, quer ver? Alexa, desligue o PC Bugou o negócio Só porque eu queria mostrar pra vocês Mas enfim, vamos descer lá Vamos pro carro Vou levar o Playstation 5 pra garagem Vamos embora, rapaziada Alexa, desligue o PC Agora funcionou Essa rapariga Aí, galera Esse aqui é o meu carro Pra quem não sabe Augustinhoinho tá aqui Mano, a gente tá com videogame na garagem A gente vai colocando aqui no chão, né, Augustinho? Aí o plechãozão A gente tá com uma extensão aqui Será que isso vai dar certo? A gente não sabe, mas vamos descobrir Vambora, Augustinho Vamos fazer esse negócio dar certo Encaixa aí É, acho que vai acontecer assim, né A porta do carro tá aqui A gente tem que puxar mais pra cá Encaixa aí Porque talvez o HDMI não chegue É, o HDMI tem que chegar até ali o... A entradinha no painel Deixa eu ver, galera Calma aí Eu tava pensando em descer um pouco o carro Mas, gente, melhor não, né Nosso carro tá um pouco sujo Deixa eu ver Abriu o teto pra entrar mais iluminação Deixa eu desligar aqui o multimídia Não, aqui tá show Tá de boa Tá entrando bastante luminosidade Deixa eu ver, galera Esse painel digital Eu e Augusto que instalamos no carro No GTI E quem quiser assistir Tem lá nos algaros desse painel Ele faz espelhamento de telas Parada tudo doido aqui, ó Na navegação, ó Dá até pra deixar em tela cheia Ó Da hora, né E aqui, ó Tá ligado o espelhamento nele Esse esqueminha aqui Muito doido O que a gente vai fazer? É um HDMI essa parada A gente vai ligar o videogame nesse HDMI Segura aqui, Wilson Tem um povo na rua gritando aí, né Que loucura é essa? Aí, foi Desligou ali Show, show Vamos ver se vai dar certo, galera Agora A gente liga o HDMI aqui É, porque na verdade Aquele outro HDMI Que tava ligado no USB Ele é o O espelhamento de tela Sem fio Ah, é o Bluetooth, né Bluetooth? Não O espelhamento de tela É o que você conecta o celular, né Aquilo aí É o que você conecta O espelhamento de tela No celular Ah, eu achei que fosse o Bluetooth Cadê o controle? Será que vai dar certo, Augusto? Vamos ver Ó, o GEM ligou Será que é compatível? Ficou preto Opa Ficou preto mesmo Eu nunca fiz isso, galera Vamos ver se vai dar certo Às vezes, tipo Dependendo da resolução do negócio ali O videogame não sai da PIC, sei lá Não, eu sei que tipo Em 2K ele não funciona, sabe O PlayStation 5 Ah Será que o PlayStation 4 funciona aqui? Ele funciona 1080p e 4K É, é verdade Rapaziada A gente ligou o PlayStation 4 aqui Vamos ver A gente duvida que às vezes Seja alguma coisa Da resolução, tá ligado? E o PlayStation 4 Ele é nativo 1080p Então é mais de boa Mas Se não der certo A gente tem um Um terceiro plano Plano C E esse plano C É certeza que funciona Mas eu queria tirar esse tiratema aqui Pra ver se ele funcionava no HDMI Do painel Tá passando os carros Fazendo um barulho, mano É, acho que não funciona mesmo não, Augusto Acho que não funciona Tá com a cara de triste, Augusto Tá ligado, galera Pode ser alguma coisa da resolução Não sei, mas Vamos para o plano C, galera O plano C é o plano C de sucesso Com C Beleza? Bora, galera Galera, o plano C é o seguinte Ligar o videogame na televisão E a gente jogar aqui mesmo Brincadeira Ó, vou fazer um experimento do celular Eu vou usar o celular do meu irmão Eu baixei o Remote Play aqui Eu vou selecionar o PS5 Vamos ver Eu já tive que logar aqui minha conta Antes de conectar, não sei o que lá Eu já habilitei essa opção Vamos ver se vai dar certo A imagem do videogame tem que aparecer aqui no celular Aí, acho que foi, galera Apareceu uma mensagem ali Menino Procurador se conectou pelo uso remoto Aí, conectando o seu PS5 Verificando a rede O seu celular tá na internet normal? Aí, foi Apareceu, galera Só não sei se o controle tá funcionando Tem esses controlinhos de tela aqui, ó Parece no celular e na TV Da hora Agora a ideia é espelhar a tela do celular no carro E eu vou vim colar o controle no celular Então, me ajuda aqui, Wilson Galera, que rolê não deu certo pelo celular A gente tá fazendo esquema no notebook agora Com a placa de captura PlayStation 5 de novo A gente vai espelhar a tela do notebook ali O painel do carro aparece aqui O painel GTI Olha lá, conectado Duplicar Foi? Foi Tá aparecendo ali, ó No carro Beleza Agora deu concluído aqui Volta aqui pra ver a placa de captura Deixa a tela cheia Show Tá aparecendo ali Liga o videogame Acho que vai ser debaixo aqui Vamos ver se vai dar certo Isso aqui é uma placa de captura do Augusto Portátil Que as outras que a gente tem Ela vai dentro do computador Meu Deus Logo, eu sou de moto agora É, vamos esperar aqui Ligar Funcionou, galera E o controle não tinha ligado naquela hora Porque a gente tinha desligado o videogame da tomada E, ó Deu aquele bugs Aquele negócio Coisa aí Não, 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 não Já tá indo? Já? Já? Ah, beleza Aí, galera Show Vamos ver aqui dentro Calma, a gente vai entrar aqui Olha aí, galera Nem precisei desse negócio aqui agora, não Beleza Fecha a porta aí Aí, galera Deixa eu baixar o brilho do celular A imagem só fica esmagada Mas dá certo Vamos entrar aqui no GTA Vocês vão ver a velocidade que carrega isso aqui Dá pra colocar até nem short speed hit, né? Dá pra colocar nem short speed hit? É, dá Igual do braço curioso lá do... Sim É, tá saindo som aqui, ó Só que tá bem baixinho o som Eu não sei se tem que aumentar lá no notebook também Que louco, galera Rapaziada, olha só Jogando GTA no painel do carro Que louco, mano Meu Deus Eu pedi pro meu irmão filmar Porque eu tô tentando jogar com uma mão Calma aí Galera Ó Funcionando Se liga Apertar start Ó lá, ó Dá até pra entrar no online se quiser Eu vou entrar no online porque eu tenho armas paradas lá Mano, na hora que eu tô gravando Eu faço uma mobilete, Augusto Olha isso, velho Meu Deus, galera Deixa eu dar um pouquinho de zoom Pra vocês verem melhor Olha aí Que doido O Augusto tá segurando aqui Pra eu conseguir jogar Dá pra deixar a tela cheia Só que ele deixa bem esticado Olha como fica Minuto playstation aqui O Augusto mó se empolgou ali Ele trouxe o need for speed hit Vamos esperar não entrar no online Pera aí Ó o Maze Bank aí, galera Será que o meu personagem já tá no banho? Ah, dessa vez ele não tá O bicho tá gordão, mano Calma aí Deixa eu deixar assim Assim fica melhor pra jogar Calma aí Eu acho que eu vou pegar a minha moto voadora Mano, quem duvidou disso Eu falei que eu ia fazer um dia, mano Mas deu mó trabalho, né Você é louco, galera Eu não tô enxergando O velocímetro tá no meio Calma aí Oficina da arena O opressor MK2 Pior que se a gente não tivesse A nossa placa de captura Eu ia ter que ligar o PC aqui fora Se a gente não tivesse A placa de captura É verdade E aí a gente ia ter que dar algum jeito Não sei Não, pra quem tá duvidando Mostra ele, o que ele tinha uns 5, Augusto Ligado Mostra ele pra galera Ali, ó Tá ligado na garagem A gente ligou uma extensão lá na parede ali Do lado do carro do nosso pai Veio uma extensão dali E o videogame tá na placa de captura, galera E a gente espelhou a imagem da placa de captura Que tá no notebook Aqui pro... Pra tela do carro Pro painel digital do carro Ó, isso aqui é o painel do carro mesmo, galera Pra quem acha que é zoeira Olha aí, ó Navegando aqui, ó Pelos menus, ó É que ele tem um espelhamento de tela É, a galera que viu o vídeo do painel É A galera que viu nos Elgarage Ou quiser ver lá a gente instalando Vai manjar Bateu 1 milhão de views, inclusive Aquele vídeo, rapaziada Olha isso Mano, nunca pensei que eu jogaria GTA No painel do meu carro, galera Que louco, cara Mano, vamos pegar 6 estrelas aqui, cara Vamos causar um furdúncio aqui Vamos aí, deixa eu pegar aqui RPG Tchau, caminhãozão Beleza Beleza, moleque Nossa, eu quase morri A imagem tá um pouco ruim do espelhamento Calma Aê E tem um pouquinho de delay também, galera Um pouquinho Um pouquinho, mas é jogável Deixa eu subir aqui em cima Sobe, 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 sobe Sobe Ih, não sobe Não sai, Lester Lester tá ligando Tchau Meu Deus Quantas estrelas eu tô? Eu tenho que deixar Ah, não Tô com duas estrelas Assim eu consigo ver É a polícia aqui? É a polícia? Não, acho que é a NPC Eu tô com duas estrelas ainda Olha que louco Ali é a polícia Vou pegar minigun Atirem tudo, moleque Três estrelas, galera Um que o O O O contagiros ali tá Tá tampando Ai, morre, morre, morre Três estrelas Mano, eu quero a minha moto Pegar a minha moto, vou adorar Sai, NPC Sai, 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 sai Minha moto tá inteira? Tá, tá inteira Quatro estrelas Cadê? Cadê o helicóptero? Vou tentar matar um helicóptero Aqui, ó Matar um helicóptero Vou tentar derrubar o helicóptero Será que eu consigo como entrenador, Alisson? Acho que dá É que não tá com isso É bem difícil É bem difícil Calma, vou fazer o seguinte Vou parar aqui em cima Calma Para aqui Galera, se vocês quiserem que eu faça um skill test Uma corrida aqui no painel do carro Mano, estoura esse vídeo de like, beleza? Aí eu faço Cadê o helicóptero? Aqui Eu vou é morrer Mete bala, mete bala, mete bala Deixa eu deixar em tela cheia Aí O carro é grandão More Tá, já era Sói, Lester O Lester é muito chato Será que vai certo? Será? 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 Errei Errei de novo Cadê o pontinho? Agora eu ver Eles vão desviar aqui, ver? Não Ih, morreu Meu Deus, galera Que louco, mano Que louco Mano, eu acho que eu não vou fazer nesse vídeo não, August O Need for Speed Hit Que aí eu posso fazer um outro vídeo aí Se a galera curtir Que o negócio é diferenciado Tem o Golf, galera É o Golf R ou é o GT, August? Eu morri Não, acho que é o Clube Sport Ah, o Clube Sport É o GT, não O Clube Sport é o GT É, galera Mano Tem essas ideias é o que fazer Se vocês quiserem Regaça no like, beleza Que aí eu vou mandar bala aqui Pra galera que acha que tá de caô Vou até ligar o carro aqui, ó Quer ver? Aí, galera Isso aqui é o controle do escapamento Foga aqui, Augusto Ó Ele fica mais barulhento Dá até... Tá até ruim pra ouvir E a gente continua jogando aqui, ó Galera, ó Se liga Carro ligado ali, ó Vou dar um tolozinho no acelerador Mostra ali pra galera, Augusto Tá até falando essa aí Igual vou lá escurar o zoom, né? Igual vou lá escurar o zoom A gente jogando videogame aqui no... Ó, galera Vou dar uma aceleradinha pra vocês verem ali, ó Olha lá, ó É, rapaziada Que doideira Que ponto chegamos Filma aí, Augusto Mano Olha isso Pera, pera Deixa eu entrar aqui, ó É o carro... Não, não é o do Franklin, não Calma aí Entra nesse aqui Se liga, galera Eu vou colocar em primeira pessoa No primeira pessoa Vamos ver, Augusto Olha lá, ó Calma aí Primeira pessoa Aí, galera Dois painéis, Augusto Vamos lá, pessoal Calma aí Vamos colocar assim, ó Ó, cortando giro no GTA Na vida... Na vida real Meu Deus Deixa eu parar com isso O gasolina tá cara, galera Espero que ele não desliga Ô, meu Deus Não desliga o bagulho, não Galera Muito doido, mano Ah, tá aqui, ó Tô besta com isso, véi Na moral Galera Vou finalizar o vídeo por aqui Senão eu vou me empolgar E vou ficar jogando aqui Vou ficar gastando a gasolina Do meu carro Da vida real Ó, o controlinho aqui tá ligado Ainda o videogame tá ligado Até o Augusto Ele tá aqui comigo na garagem também A gente fazendo essa parada Muito doida Acho que ninguém no YouTube Fez isso, né, Augusto? Não Acho que ninguém nunca fez, galera Acho que a gente foi o primeiro do mundo aí Então, eu me arrisco a dizer, galera Eu acho que a gente foi Os primeiros do mundo A fazer isso, galera Eu acho No PlayStation 5, acho que sim Não, no PlayStation 5 Sim, jogando GTA 5 Doideira, né, galera Ligando no painel do carro Tá ligado lá ainda, mano Deixa eu apertar aqui, ok Ó, tá ligado lá Ali, ó Galera, tamo junto Se vê no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado É nóis Quem achou que era brincadeira De 1º de Abril Viu que não foi, mano Tamo junto, galera Uh, fui